Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. E aí, dona Jo, paquerando muito? Nossa, muito! São vários surfistas dando check-in na área. Dando check-in, dona Jo. Assim, só vai conseguir surfista de 80 anos, né, linda? Então, por que você não vai lá por CUT e começa a paquerar por lá? Bate na boca, Ferdinando. Vou botar um filtro na minha foto agora, porque eu quero surfista broto. Tá bom, devia ter um filtro de noção também pra você usar, né? Devia investir mais em você. Como assim, Ferdinando? Malhar mais? Cortar glúten? Pô, eu dei uma afinada boa. Por que não conhecer os produtos da Miguel Whey? Só a Miguel Whey traz pra você produtos de beleza. Inclusive o filtro bronzeador Vai Malandra, que deixa você com aquela marquinha de biquíni da Anitta. Sério, eu tô fazendo, olha, eu tô fazendo. Atenção, o biquíni de fita isolante é vendido separadamente. Você tá dando um biquíni? Você tá dando uma biquíni? É isso aqui, é babado. Entendi, você agora tá vendendo isso? Estou representando a marca, é um pouco diferente. Diferente em quê? Porque só quem tem acesso aos produtos da Miguel Whey é quem representa, é quem se fideliza à marca. Você tá entendendo? Sei, tô entendendo que isso aí tá me cheirando, é a Trambique. Quem foi que te apresentou esse negócio aí? Salve, salve, Lady Jo! Grande Ferdinando já falou pra ela aí dos benefícios do bronzeamento que só a Miguel Whey dá. Quer dizer que você tá com ele nessa. Agora mesmo é que eu não entro nisso. Ó, nem vem, hein? Que Dona Jo já é uma fidelizada minha. Eu não sou fidelizada de ninguém. Eu não vou entrar em Trambique. Isso é coisa... Isso é Trambique. Isso é Trambique, não. Isso daqui é Network Working Wrestling. Que eu nem sei o que significa essa porra dessa bagaça. Mas eu sei que eu tô se dando bem no bagulho, mano. É claro assim, quanto mais pessoas se fidelizam, mais o nosso level aumenta, né? E mais o nosso lucro sobe, tá isso aí? Sei. Inclusive, eu já fui promovido, eu tô no level Platinum. E você, como meu fidelizado, Ferdinando, automaticamente passou pro level Golden. Eu sou Golden? Nossa, gente, vou virar empresária. Eu não sou fidelizada nem você, fidelizada de ninguém. Isso daí tá me cheirando a Trambique. Sabe o que eu quero? Eu quero mesmo é tomar um banho gostoso, ficar cheirosinha e ir atrás dos meus surfistas. Vocês estão sabendo que o chuveiro elétrico pifou, né? Puta merda, mano. De novo? De novo. Essa casa da minha tia só dá B.O., hein? Quem vai consertar? Pois é. Eu estou precisando de alguém pra fazer isso, né? Na verdade, eu estou precisando mesmo é de um zelador. Ai. O que é isso? Só uma água. Vai ficar guardada aqui, tá? Depois você pega. Sabe muito bem que eu não sou zelador. É, e nem adianta olhar pra mim também, dona Ju, que eu tô no meu escorre aí e não posso parar pra ver isso aí. Ai, francamente, eu vou é tomar um banho geladinho. Porque agora sim, eu tô assim com a mãe natureza, né? E aí eu tô sabendo que banho gelado fecha os poros, enrijece a carne, a praia grande que aguarde, meu filho, porque eu vou ficar enrijecida geral. Olha lá, ó, ela continuou no gererê, né, mano? Essa daí gosta muito. Verdade. Tipo você, de massas e doces, né? Olha o recalque vindo. Desviei. Então, Ferdinando, é até chato eu queria trocar uma ideia com você a respeito do seguinte, que, o que que acontece? Você é meu fidelizado, certo? Então, você precisa pagar a comissão de fidelizado pra mim, que sou seu fidelizador. Mas eu vou te pagar, lindo. Eu vou te pagar, cara. Você tá falando isso há duas semanas já, vou pagar hoje, duas semanas. Não, mas eu vou pagar de hoje e é hoje mesmo. Se eu tô dizendo que vou pagar hoje, eu vou pagar hoje, imagina. Só vou ali no banco ver uma história de um doc que vai entrar na minha conta que não foi liberado, enfim, que daqui a pouco o especial também libera porque tem um consignado, coisa e tal, mas enfim, eu resolvo isso e já já te pago. É, quero só ver até quando vai xaveco. Eu sou uma bicha de palavra, tá, porra? Se eu tô falando que eu vou pagar, eu vou pagar. Se eu não te pagar, eu mudo até de nome. Oh, meu Deus, o que farei? Se o Ferdinando e os outros fidelizados não me pagam, como é que eu vou pagar quem me fidelizou? É isso, mano. Já passou da hora de eu resolver essa diferença com o Ferdinando trocando uma ideia. Agora vai ter que ser de outro jeito. Boa tarde aí, velho. Tranquilão, velho. Boa tarde o quê, Paulo Ricardo? Vai ficar me sacanhando agora, velho. Tenho nem intimidade contigo, velho. É o seguinte, nós vamos ter que resolver o bagulho agora, mano. Primeiro que eu não te conheço, velho. Segundo que eu não tenho historinha nenhuma contigo. Falou, velho? Quem que foi? Tá nervosinha agora, é? Tô ficando sem paciência contigo, hein, velho. Eu já perdi a paciência com você faz mil e anos, Ferdinando. Ah, gente, tá me confundindo com o meu irmão. Eu sou o Ferdinaldo e irmão do Ferdinando, se é cobra. Inclusive, tô aqui procurando ele, viu ele por aí? Não mete essa, mano. Esse bagulho de disfarce não cola nem aqui no Vai Que Cola. Primeiro que se você quisesse se disfarçar mesmo, você tinha que ter cortado o carboidrato. Já falei pra tu parar de ficar me sacaneando, velho. E, segundamente, mano, você tá querendo me dar o cambau, tá ligado? Você falou que ia mudar de nome. Podia ter tido pelo menos mais criatividade. Ferdinando, mano, ô, 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 ô. Tá me tirando? Qual é que é? Qual é que é? A tua sorte, maluco. É que eu sou um cara paz e amor, sacou? Eu não curto briga, não, velho. Eu curto que você pague o meu dinheiro, certo? Dinheiro é esse? Esse cara é maluco, pô. Vou até ajudar aqui, ó, a organizar essa porra aqui. Meu Deus do céu! Eu tomei choque há muito tempo que eu não tomava aquele chuveiro maravilhoso. Eu tô vendo luzes, miragens, vida. Oh! Beleza. Roberta Miranda! Beleza. Eu sabia que você tava aqui. Eu me amarro na Roberta Miranda, cara. Tem todos os LPs dela, mano. Gostei de você, sabia? Foi mal, mano. Achei que tu era ela mesmo. Foi mal. Certo. Aí, tu viu o Ferdinando por aí, cara? Tô procurando ele. Caraca, só tem doido aqui. Ih, mudou aquela peruca Chanel Amazônico, que aliás bombava, né? Não entendi nada, mas o que aconteceu com esse louco, hein? O Erickson? Ah, é que ele foi consertar o chuveiro, tomou um choque e ficou desse jeito. Consertar chuveiro elétrico não é pra qualquer um, né? Não. Entendi, velho. Vai eu te pedir uma coisa dessa, você dá logo um ataque. Não sou zelador, não sou zelador, não sou zelador. Eu sou zelador, porra. Oi? Tá falando sério, eu sou zelador. Você é zelador? Tô te falando, velho. Zelador? 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 Ó, cadê o xilique, gente? Deve estar me confundindo com o meu irmão Ferdinando, eu sou o Ferdinaldo, sacou, velho? Irmão do cara, velho. E aí, beleza, velho? Ah, tu tá comendo muito tempero da minha horta. Tô te falando, cara. Sou Ferdinaldo zelador, inclusive, se precisar de ajuda no chuveiro, eu posso consertar minha especialidade, velho. Tá de sacanagem comigo? Não, velho. Quer dizer que tu vai consertar o chuveiro? É só me mostrar onde tá, velho. Meu cabelo novo, adorei esse cabelo. Vem cá, me conta uma coisa, você também tá nessa? Nessa o quê, velho? De ficar fidelizando as pessoas. Pô, só tava aqui consertando o chuveiro, velho. Consertando o chuveiro? É. Você? Qual o problema, velho? Ih, logo conserge. Amor, amor, eu não sou concierge, eu sou zelador, porra! Morde o Deus, gente. Ferdinando, vem cá, me conta uma coisa, que droga é essa que você tomou que eu quero tomar também? Deixa eu te explicar aqui, gata, agora que eu entendi, você tá me confundindo. Eu sou o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando, tô aqui procurando ele, sacou? Entendi, sei, sei com ser cedilha, olha aqui, esse gata aí até suou hétero, sabia? Tu gosta ou não gosta? Eu falei gata por educação, bré. Ué? Você nem faz meu tipo, não, bré. Meu tipo é outro, sacou? Ih, qual é o teu tipo? Ô, russa! Russa dos infernos, eu quero falar um negócio contigo, que eu tô desde cedo. Nossa, mas que Deus é essa aqui? Para. Para, Ferdinando, para. Não. Não, é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida, velho. Não. Você tá de brincadeira comigo, para, parou. Tô falando sério com você. Terezinha, deixa eu te explicar, esse daí não é o Ferdinando, ele é o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando, eu não sei mais falar mais nada, eu vou sair, tchau. Ferdinaldo, tô encantado contigo, bré, deixa eu beijar o seu lão, bré. Amor! Deixa eu te falar uma coisa, eu acho cedo você já me chamar de amor. Viado! E acho sacanagem me chamar de viado também aqui nesse momento, sacou? Eu tô toda cagada. Tá cagada? Então pode se limpar que eu já arrumei o chuveiro. Vai lá. Não, não é possível. É algum espírito, é alguma entidade. Não, pô. É espírito, Ferdinando, volta. Falando sério. Não, não é possível, não é. Ferdinando, presta atenção, olha em mim. Olhando. Olha aqui, ó. Olha o recalque vindo. Desviei. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Pô, pode te falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capu de fusca, velho. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco, Ferdinando. Não para, Ferdinando. Você não viu nada ainda, velho. Vem cá, ô, seu menino aqui, ó. Eu tô bem interessada em saber se você é você mesmo. É isso aí. Porque quem garante que não é o Ferdinando interpretando, tentando ganhar o prêmio Melhores do Ano do Faustão, um troféu em prensa? Tô te falando, maluco. Eu sou o Ferdinaldo. Acredita, velho. Tá bom. Mas quem é que pode provar isso pra gente, hein? Moça, foi a melhor catrancada que eu dei na minha vida. Você tá falando sério? Terezinha, você tarra com ele? É o Tarra. Tarra sim. Qual o problema? Tarra. Qual o problema, Abra? Nenhum. Então pega essa porra aí, eu. Você também tem lá que os problemas com a Rose Cheira, eu não falo nada, né, Rua? É verdade, entendeu? Gente, eu tenho a prova de que ele não é o Ferdinando. Fala, comadre. Deu-lhe a catrancada também. Não. É outra prova. Entra, Ferdinando. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Fui no banco, me enfiei na fila de grávida, furei fila e, ó, consegui. Ferdinando cumpre o que deve. Puta merda, é Pepe e Nenê mesmo. Naldo, o que você tá fazendo aqui? Ferdinando, fala aí. Tá feliz de me ver, cara? Não. Gente, não, mas peraí, Ferdinando. Eu não tô entendendo. Por que você nunca contou pra gente que você tinha um irmão? Ah, e por que ele fazia bullying comigo? Ele me botava pra jogar futebol, pra lutar justiço e pra cuspir no sol. Eu não gostava, eu não gostava. Ah, mas você levava jeito, Ferdinando. É porque eu só queria faça roça. Mas fala pra mim, o que você veio fazer aqui? Eu vim te pedir desculpas, cara. Eu sei que eu não sou o melhor irmão do mundo, mas, pô, eu tava com saudade de você, cara. Ai, perdoa ele, Ferdinando. Ah, ele fala desse jeitinho assim, mas daqui a pouco ele dá um mata-leão. Eu mudei, pô, eu mudei, pô. Pra te provar, eu sou capaz até de dançar uma música com você, pô. Zura? É, pô, eu queria passar um tempo aqui, cara, com vocês, pô. Adorei essa casa aqui, cara. Ó, delícia. Que tu ficar, posso ficar lá no meu quarto, na minha cama. É o quê, Saldeson? Tá com ciúme? Pra passar um tempo aqui com a gente, tem que andar na linha. Beleza, combinado, bré. Você vai ter que me ouvir e tratar todo mundo bem, independente da orientação sexual. Claro, bó, deixa comigo, bré. Então fala viado. Viado, bré. Não, fala viado, estendido. Viado, bré. Agora viado indo até o chão. Viado. Tá bom pra você, Abra? Pode ficar. Ei!